Presta atenção nessa história, a Polícia Militar de Monte Belo recebeu a denúncia anônima de que um homem que estaria se passando por um policial lá no bairro Bom Jesus em Monte Belo. A PM foi até o local e abordou o suspeito. No veículo dele, a polícia encontrou aí uma arma falsa. Outro detalhe, segundo a polícia, o carro do suspeito tinha sido furtado no interior do estado de São Paulo em 2020. Ele acabou sendo preso.